Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Senadores cobram do Poder Executivo mais diálogo para aprovar as medidas de ajuste fiscal propostas pelo Ministério da Fazenda. O apelo acontece um dia depois que o presidente do Senado devolveu à presidente Dilma Rousseff a medida provisória que reduzia a desoneração em vários setores da economia. A matéria agora vai tramitar em regime de urgência, mas como um projeto de lei. Não é a primeira vez que uma medida provisória é derrubada pelo plenário do Senado. Em 1989, o então senador José Inácio pediu a devolução da MP33. A segunda vez foi em 2008. Fica devolvida a medida provisória de número 446 de 2008. A decisão teve como base o regimento do Senado, que permite ao presidente da Casa impugnar proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou ao próprio regimento. Ela também revela o desejo de parlamentares de que o Executivo estreite as conversas com o Legislativo. Matérias dessa natureza que implicam na economia direta da vida, da população, na economia do povo brasileiro, em vários setores, influenciam num quadro em que o Brasil está inseguro. Antes de editar essas medidas, converse com o Parlamento. E não acontecendo isso, gera a situação que evidentemente não foi a melhor, mas foi a correta. Vai ser necessário que o governo venha, através de seus representantes diversos no Senado, estabeleça o debate na Comissão de Economia, para explicar as necessidades dessas medidas e os seus benefícios para a sociedade. Como projeto de lei, as novas alíquotas da desoneração, caso aprovadas, só entram em vigor 90 dias após a promulgação do texto. Já como medida provisória, as mudanças passariam a valer a partir de 1º de junho, levando em conta sua publicação no Diário Oficial na última sexta-feira. Ou seja, agora vai levar mais tempo para aprovar esse ajuste fiscal e assim garantir ao governo um aumento na arrecadação. O governo, ele abriu mão de 25 bilhões da sua receita e com essa medida ele está querendo recuperar apenas 12. Portanto, ainda é uma grande vantagem. Essa discussão que precisa ser feita aqui para que os parlamentares entendam e vejam que nós estamos no caminho certo para promover um ajuste, uma transição para retomarmos o crescimento. O problema é exatamente esse, esse discurso que se usa de que a economia pode estar ameaçada e o contribuinte pagando um remédio de uma doença que ele não contraiu. Quem tem que fazer o dever de casa é o governo, cortando despesas, diminuindo estrutura para que aquele que trabalha, aquele que produz, não tome um remédio de uma doença que não contraiu. É importante que o governo discuta mais as propostas antes de encaminhá-las e inclusive chame os partidos que compõem a base para discutir essas propostas antes de encaminhá-las. Quando se fala em taxar o capital, tem uma reação muito grande aqui no parlamento. Mas quando se fala de medidas provisórias que tiram direitos trabalhistas, não tem essa mesma reação aqui. Então eu acho que foi um equívoco do presidente do Senado, mas nós vamos fazer essa discussão agora através do projeto de lei. Nós temos 90 dias para aprovar esse projeto na Câmara e no Senado Federal. Como projeto de lei em urgência constitucional, o novo texto da desoneração tem que tramitar em 45 dias O presidente do Senado negou nesta quarta-feira qualquer envolvimento com o desvio de dinheiro da Petrobras. Jornais publicaram que Renan Calheiros e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estariam entre as 54 pessoas citadas pelo Ministério Público no pedido de investigação feito ao Supremo Tribunal Federal que resultou da operação Lava Jato. Qualquer eventual citação, se houver com relação a mim, ela será de terceiros, indireta. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. E estou aguardando que haja o questionamento para que eu possa dar as respostas. Eu terei resposta para qualquer questionamento porque absolutamente eu não tenho nada a ver com isso. Empresas que vendam veículos novos ou usados terão de informar ao comprador a existência de multas, taxas e qualquer outro registro que impeça a circulação do veículo. A regra foi aprovada hoje pelo Plenário do Senado. Também deverá ser comunicada a regularidade do automóvel junto às autoridades policiais. Quem descumprir a norma vai arcar com os débitos e, no caso da venda de um veículo furtado, terá de devolver o dinheiro pago. O projeto seguiu para a sanção presidencial. A sessão do Congresso prevista para ontem à noite foi adiada para a semana que vem. Faltou acordo para votar a resolução que agiliza a deliberação dos vetos presidenciais, primeiro item da pauta, que também inclui vetos da presidente Dilma Rousseff e o orçamento deste ano. Marcada para o dia 10, a próxima sessão do Congresso contará com mais seis vetos, além dos quatro atuais. Entre eles está o veto da presidente Dilma Rousseff ao reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda. A oposição trabalha para derrubar o veto. A estratégia é exatamente sensibilizar toda a sociedade brasileira para que cada um possa levar o conhecimento do seu deputado e do seu senador da importância da derrubada do veto e do reajuste do imposto de renda àquilo que foi que a inflação corroeu durante este ano. O mais importante nesse momento é que nós possamos votar esses vetos e construirmos alguma proposta no que diz respeito à tabela do imposto de renda. Chegou ao Palácio do Planalto para sanção presidencial o projeto de lei do Senado que define o crime de feminicídio. É considerado feminicídio qualquer homicídio cometido contra mulheres que envolva violência doméstica e menosprezo ou discriminação da vítima pelo seu gênero. A pena para este tipo de crime poderá chegar a 30 anos de prisão. O projeto foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e deverá ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff até o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. O senador Delcídio do Amaral deve ser o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos nos próximos dois anos. O comando do colegiado cabe ao PT, que escolheu o senador do Mato Grosso. A senadora Glaise Hoffman, que também tinha interesse em presidir a comissão, será indicada vice-presidente da CCJ. Na divisão entre os partidos, o comando da Comissão de Constituição e Justiça e também das Comissões de Infraestrutura e de Assuntos Sociais, será do PMDB, que ainda não anunciou os nomes. A Comissão de Desenvolvimento Regional realizou a primeira reunião do ano. O senador Davi Alcolumbre foi eleito para comandar os trabalhos. A CDR tem 17 senadores titulares e analisa propostas para estimular a integração nacional, reduzir as desigualdades regionais e promover o turismo no país. O senador Davi Alcolumbre destacou que uma das prioridades da nova gestão é trabalhar para diminuir as diferenças entre o norte, nordeste e centro-oeste em relação ao sul e sudeste. Regiões que precisam muito do trabalho e do empenho, especialmente desta comissão, no sentido de viabilizar junto ao governo federal, as agências reguladoras, aos bancos de desenvolvimento regional, ao Ministério da Integração, ao Ministério das Cidades, ao Ministério do Turismo. Tivemos no Brasil um modelo de desenvolvimento ao longo do tempo que resultou na concentração das populações no litoral e no centro-sul. Isto deixou, em especial, o nordeste, a Amazônia e o centro-oeste relegados para uma condição de quase ou última fronteira, ou no caso nosso, senador Davi, da Amazônia, como um bioma que precisa somente só ser protegido. Na reunião, a senadora Simone Tebet sugeriu criar um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional e citou como exemplo o Plano Nacional de Educação, o PNE. Nós não podemos ficar todo ano à mercê de votações orçamentárias para sabermos quanto será destinado para o fundo ou para os fundos constitucionais, como o fundo do centro-oeste, para sabermos a partir daí quais são as ações que vão ser executadas em cada estado do interior. Só a partir desse plano, a gente vai poder ter metas específicas e vai poder saber o que o governo central, o que o governo brasileiro pensa nessas regiões e desenvolver nessas regiões que mais precisam. A eleição do vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional ficou para a próxima reunião. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o senador Romário foi eleito presidente e anunciou os principais assuntos a serem analisados pelo colegiado. Romário e Fátima Bezerra foram eleitos por aclamação. O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte destacou temas que considera prioritários para o colegiado este ano. Entre eles, universalizar a educação básica para alunos com necessidades especiais, debater a adoção da Base Curricular Nacional Comum, aperfeiçoar mecanismos de financiamento do ensino superior, o FIES e o PROUNI, o financiamento das dívidas dos clubes de futebol e acompanhar os preparativos para as Olimpíadas e Para-Olimpíadas. No discurso de posse, o senador falou sobre o papel do esporte na sociedade. Eu tenho a felicidade de poder usar a minha própria história como exemplo do papel transformador do esporte. Da comunidade Jacarezinho, a presidência dessa comissão foi o esporte que me deu todas as oportunidades. Existem muitos exemplos como eu, mas existem outros milhares de talentos desperdiçados e vidas perdidas para a violência e as drogas, porque faltou acesso ao esporte. A senadora Ana Amélia vai presidir a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O vice-presidente é o senador Arcir Gurgax. A eleição foi por aclamação. Em seu pronunciamento, a nova presidente destacou os principais temas que devem ser tratados nos próximos dois anos. Crédito Agrícola, Agricultura Familiar, Reforma Agrária, Segurança Alimentar, Sustentabilidade. Mas o assunto que mais mobilizou os senadores foi a greve dos caminhoneiros. Baixo frete vem o aumento de diesel. Aí o custo do combustível que representava 40% do frete passa a custar mais de 60% do frete. Aí a equação não fecha. Quero parabenizar o governo da presidenta Dilma, a presidenta Dilma em especial, que ao invés de mandar o exército ocupar as estradas, ou como ocorria no passado, o que aconteceu na greve dos petroleiros, ela tem uma mesa de diálogo com os caminhoneiros, com os empresários do setor, para poder encontrar a solução. O governo tem que ter uma resposta mais rápida. Tem que negociar de maneira mais efetiva, para que efetivamente esse movimento possa se arrefecer e que nós possamos voltar à normalidade. Logo após a eleição da presidente e do vice-presidente, a Comissão de Agricultura realizou a primeira reunião deliberativa do ano. Três requerimentos foram aprovados. Entre eles, um que estabelece a realização, já na quinta-feira da semana que vem, a partir das oito da manhã, de uma audiência pública para discutir o impacto do movimento dos caminhoneiros no escoamento da produção agrícola. Representantes do movimento dos caminhoneiros, de entidades de classe da agricultura, além do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, serão convidados. O que os caminhoneiros querem de imediato, se eles não abrem mão, é que, neste momento, o governo recue da incidência do PIS e do COFINS sobre o óleo diesel. Objetivamente é isso. Se o governo não se sensibilizar para isso, eles vão enfrentar, e que é mais do que honesto, correto por parte dele, essa mobilização grevista dos caminhoneiros. Num país em que toda a produção, todo o escoamento das safras ou da riqueza do país anda por caminhão, isso aí só já explica a relevância que tem esse tema e a paralisação, que foi determinada pelo aumento inesperado dos custos dos combustíveis, especialmente do óleo diesel, da questão relacionada aos pedágios, na questão da pesagem dos caminhões, e de outros temas, como o financiamento desses caminhões, que, sem capacidade para pagar o financiamento, eles querem o alongamento dessas dívidas, ou encontrar uma saída para resolver esse problema. As mudanças na legislação trabalhista e previdenciária resultantes das medidas provisórias 664 e 665 serão debatidas amanhã na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A audiência pública está marcada para as 9 da manhã desta quinta-feira, e será a primeira do ano na comissão. E na terceira reportagem da série sobre a reforma política, vamos conhecer propostas que dificultam a criação de novos partidos e que acabam com as coligações partidárias das eleições proporcionais. O advogado Fausto Pinato recebeu 22 mil votos na eleição para deputado federal em São Paulo. Ficou atrás de 20 candidatos de outros partidos, mas acabou sendo eleito. Ele garantiu a vaga graças ao desempenho de um colega da coligação, o deputado Celso Russomano, que obteve mais de um milhão e meio de votos e puxou para a Câmara mais quatro candidatos da legenda. Na proposta que representa a vontade do eleitor, os parlamentares seriam eleitos pelo voto majoritário e dessa forma as cadeiras passariam a ser dos candidatos mais votados individualmente. Como já disse em outra ocasião, o voto transferível é uma deformação que estimula as legendas de aluguel. O problema está na coligação entre os partidos nas eleições proporcionais para a escolha de vereadores, deputados estaduais e federais. Além da transferência de votos, os críticos desse modelo apontam outra distorção. Muitas vezes, pequenas legendas são usadas para aumentar o tempo de rádio e TV no horário eleitoral. Se faz a coligação não pelo pensamento político de cada partido, mas pelo tempo de televisão que cada partido tem. Os pequenos ou os que não têm são comprados literalmente. Outros são trocados por cargos nos governos. Uma proposta de emenda à Constituição, que está pronta para ser votada no plenário, acaba com as coligações nas eleições proporcionais. Elas seriam mantidas apenas nas majoritárias, para a escolha de presidente, senador, governador e prefeito. Evita-se o efeito tiririca, o efeito cacareco desse processo, fazendo com que o voto proporcional seja contabilizado pelo voto partidário, pelo voto na proposta do partido. Outra PEC na pauta do Senado dificulta a criação de novos partidos políticos. O Brasil já tem 32 legendas em funcionamento e outros dois pedidos de registro estão prontos para ser votados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, para se criar um novo partido, é necessário o apoio de 484 mil pessoas. O número equivale a 0,5% dos votos para a Câmara dos Deputados. Os apoiadores devem estar distribuídos em nove estados do país. E em cada um deles, as assinaturas precisam corresponder a pelo menos um décimo por cento do eleitorado local. A proposta que está no Senado é mais severa. A criação de novos partidos dependeria do apoio de 3,5% do eleitorado do país. Quase 5 milhões de pessoas. Elas devem estar distribuídas em 18 estados de todas as regiões. E em cada um deles, as assinaturas devem corresponder a 0,3% do eleitorado local. Criação de partidor no país virou um grande negócio. Nós temos que acabar com isso. Uma reportagem de amanhã, você vai conhecer as várias propostas que tratam da necessidade de desincompatibilização para os candidatos aos cargos eletivos e a polêmica que envolve as datas de início de mandatos. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.